Oi pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou te ensinar um ovo de páscoa tendência esse ano, que é o nosso ovo de páscoa drip. Para fazer esse ovo eu utilizei na casquinha o chocolate branco. Para fazer o drip eu utilizei o chocolate meio amargo e para o recheio eu utilizei o nosso recheio base com grãos de chocolate. Então se você não viu o vídeo do recheio eu vou deixar um card aqui em cima e na descrição do vídeo. E para finalizar eu utilizei um morango que é para dar um toque todo especial no nosso ovo de páscoa. Então se você já gostou do tema do vídeo de hoje já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho em todas para ficar por dentro de todas as novidades que vai rolar aqui no canal. Agora bora deixar de conversa e bora para nossa receita? Para iniciarmos a nossa receita, aqui na derretedeira eu tenho o chocolate branco, uma espátula de silicone e o termômetro, que nós vamos utilizar para verificar a temperatura do chocolate. Agora eu vou levar o chocolate por 30 segundos para o micro-ondas. Eu vou mexer aqui e parece que o chocolate nem começou a derreter. Mas lembre-se que o chocolate derrete de dentro para fora. Agora eu vou levar novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Aqui você percebe que o chocolate já começou a derreter, então mexa sempre nos intervalos. Agora eu vou levar por mais 30 segundos ao micro-ondas. Aqui o chocolate já está completamente derretido e eu vou verificar a temperatura. Aqui já chegamos em 45 graus. E para fazer a temperagem, eu vou estar utilizando o método de banho-maria invertido. Aqui eu tenho a água gelada em uma tigela. E eu vou colocar a derretedeira aqui em cima. E vou mexer muito bem até o chocolate resfriar. E muito cuidado para não deixar cair água dentro do seu chocolate. Você sabe que o chocolate é inimigo de água. Agora aqui é só mexer até o chocolate chegar à temperatura de 28 graus. Pronto! Aqui nós já temos 28 graus, que é a temperatura de trabalho do chocolate branco. E o nosso chocolate branco já está temperado. Com o nosso recheio base já frio, eu vou adicionar grânulas de chocolate. E a quantidade aqui é totalmente opcional. Você também pode optar por raspas de chocolate. Agora é só misturar muito bem. E o nosso recheio de flocos já está pronto. Aqui eu vou dividir o chocolate na quantidade exata, que nós vamos precisar para fazer uma banda de ovo. Eu vou despejar aqui na forma. E vou bater para retirar todas as bolhas de ar. Assim o seu ovo não vai ficar com nenhum defeito. Agora eu vou colocar a parte de silicone. E por fim, a terceira parte da forma. E vou levar para a geladeira entre 8 e 10 minutos. Ou até que a forma fique completamente opaca. Pronto! Nosso ovo já está pronto aqui. E você percebe que a forma, ela realmente ficou totalmente opaca. Então esse é o ponto correto para você desenformar o seu ovo. Aqui eu vou retirar as duas partes. E retirando essa parte de silicone sempre com cuidado. E esses pedaços que sobram aqui, você pode reutilizar e fazer mais casquinhas. E aqui está a nossa casca. Prontinha! Agora é muito importante você deixar esse chocolate aqui e descansar por 24 horas, para que ele fique completamente estável. Aqui para a decoração, eu vou estar utilizando o ganache, que eu misturei 50 gramas de chocolate ao leite com 50 gramas de creme de leite. Levei para o microondas por 30 segundos, misturei muito bem e deixei esfriar. E pronto! Agora já está pronto para aplicar na sua casquinha. Eu vou fazer esses drips aqui por toda a volta da casca. E você vai pressionando levemente para não escorrer muito chocolate. Aqui já está pronta a nossa casca e eu vou deixar secar para continuarmos a nossa decoração. Você pode levar para a geladeira por 5 minutos para secar. Bom, a nossa casca já secou e agora eu vou preencher com recheio de grânulos de chocolate. Eu vou preencher por toda a casca. E olha como fica lindo esse recheio. Eu vou espalhar aqui com a ajuda de uma colher para nivelar bem. E vou adicionar mais um pouquinho de recheio por toda a volta e espalhar novamente. Eu vou fazer umas pitangas por toda a volta do ovo. Eu vou fazer mais uma volta para ficar mais bonita. E para finalizar, eu vou colocar um morango. E olha que lindo que ficou esse ovo. Bem, você viu que é muito fácil fazer esse ovo aqui. É só você seguir o passo a passo e no final você vai ter essa belezura aqui. Sobre a conservação desse ovo, ele deve ser mantido fora da geladeira. E o que eu te indico é você rechear no dia da entrega para o seu cliente. Caso você utilize o morango, esse ovo vai ter a validade de 2 dias. E se você quiser saber mais sobre ovos de Páscoa, eu vou deixar um link do meu curso aqui no primeiro comentário. Lá eu vou te ensinar tudo o que você vai precisar saber para você iniciar o seu negócio de Páscoa ainda esse ano. No curso eu vou te ensinar ovos de Páscoa trufados, ovos de Páscoa de colher, ovos de Páscoa no pote e todas as tendências para essa Páscoa. Eu tenho também um módulo especial que você vai vender o ano inteiro, que é o módulo de recheios. Esses recheios você vai poder utilizar tanto para os seus ovos de Páscoa, quanto para os seus bolos no pote, seus copos da felicidade, seus bolos e muito mais. Eu tenho também um módulo específico só de barrinhas e temos também o módulo dos bombons trufados. Então se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de adquirir esse curso ainda hoje. Se você quiser saber mais sobre outros vídeos, eu tenho outros vídeos aqui no canal também que eu ensino a fazer ovos de Páscoa. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, compartilhe aí com seus amigos e com seus grupos que você vai me ajudar demais a levar essa receita para outras pessoas. Ah, e não se esquece de me seguir aí nas redes sociais. Por lá eu sempre posto todas as novidades aqui que vai rolar aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua paciência e nos vemos no próximo episódio. Tchau!